Etiópia, governo e agências de ajuda pedem 1,4 mil milhões de dólares em doações internacionais devido à seca que atinge o país por décadas. Zimbábue, a seca atinge a capital arária que recebe navios com água engarrafada para fazer face ao número crescente de água não potável. Camarões, o Movimento Democrático do Povo celebra o seu 31º aniversário pedindo ao presidente Paul Biá que concorra à presidência em 2018. Nigéria, rangers trabalham arduamente contra os caçadores furtivos para salvar os últimos elefantes da Nigéria no Parque Nacional de Ankari. Ainda na Nigéria, para contornar a crise económica devido ao preço do petróleo os cidadãos são instados a comprar produtos locais.